Olá, gatas! Tudo bom com vocês, meus amores? E hoje teremos mais uma resenha, mas resenha de um produto diferente. Hoje nós vamos falar sobre o delineador. E o escolhido de hoje, é claro que foi o delineador em gel da Eudora, da coleção Diva, da linha Diva. E eu escolhi fazer a resenha desse produto porque realmente foi um produto, assim, que me chocou, sabe? Já vou adiantar pra vocês que realmente me chocou na qualidade. É um produto incrível! E eu vou mostrar todos os detalhes pra vocês durante a resenha. Se vocês gostarem, não se esqueçam do meu joinha, de se inscrever no canal, me seguir no Facebook e no Instagram pra gente ficar mais pertinho. E quando você se inscrever, não esquece de ativar o sininho pra receber um recadinho todas as vezes que eu postar vídeos por aqui, tá bom, meus amores? Então agora nós vamos pra todos os detalhes dessa resenha. Então, gatas, esse aqui é o delineador em gel da Eudora Diva, tá? E eu achei incrível a qualidade desse produto, por isso que eu escolhi ele pra fazer a resenha de hoje. Vou mostrar pra vocês de pertinho, assim. A embalagem é aquela clássica, né? É bem parecida com a embalagem do delineador em gel da Dylos, tá bom? Esse delineador vem com 1,6 gramas de produto. Ele é bem pequenininho, ele cabe praticamente aqui no meu dedão. Mas eu não acho isso um ponto negativo porque delineador em gel rende muito. Isso aqui vai durar, tipo, meses, assim, usando todos os dias. Então pra você que não usa delineador todos os dias com uma louca aqui, vai durar pra caramba. Eu comprei esse produto por R$49,90 no quiosque da Eudora, localizado lá no North Shopping, aqui no Rio de Janeiro. Então eu acredito que tenha quiosques também em outros shoppings. E se você não tiver um quiosque próximo de você, tem as revendedoras maravilhosas da Eudora pra te ajudar. E nessa embalagem vem um aplicadorzinho. É esse pincelzinho aqui, que particularmente não é o meu preferido pra fazer aplicação de delineador em gel. Porém, ele dá conta do recado, tá? Principalmente pra quem já tem experiência com o delineador em gel, esse pincelzinho aqui dá conta do recado, tá ok? Mas eu prefiro aplicar com outro tipo de pincel. Um pincel chanfrado, bem fininho. É o meu pincel preferido pra usar delineador em gel. Gatas, ele é um delineador em gel, mas ele não é aquele delineador em gel tipo pasta, sabe? Ele é um pouquinho mais emoliente, um pouquinho mais molinho do que um delineador em gel, assim, que a gente tá acostumada a ver. Vou mostrar aqui pra vocês como ele é mais ou menos lá dentro. Não sei se tá dando pra vocês verem, mas ele é bem molhadinho. E isso também não é um ponto negativo, tá? Porque dessa forma ele é muito mais fácil de aplicar, principalmente pra quem tá começando. Eu achei incrível a textura desse delineador, porque ele, além de ser muito fácil de aplicar com o pincel, ele é muito, muito, muito preto. Eu vou pegar aqui, vou aplicar um pouquinho no meu braço, inclusive. É o delineador que eu estou usando hoje, já tô desde cedo com ele, ele tá intacto. Ele só sai um pouquinho aqui no meu cantinho interno, porque é onde os meus olhos lacrimejam mais. E principalmente porque eu tô resfriada, então lacrimejam muito mais. Então eu vou pegar aqui e vou aplicar ele aqui com o próprio pincel, pra vocês verem como ele é preto. Olha isso, gatas. Ele é preto, preto, preto. E olha só, eu não peguei mais produto, mas eu vou aplicar aqui de novo só pra vocês verem como ele é preto. É absurdamente preto e rende muito. Aqui, eu não apliquei mais produto no pincel. E olha que incrível, todos os tracinhos super pretos. Isso foi algo que me chamou muito, muito a atenção nesse delineador em gel, porque realmente ele é muito preto. Aí você me pergunta, poxa, Marcele, mas não tem que ser preto mesmo? Tem que ser, gatas. Mas muitos delineadores que eu já testei realmente me deixaram bem mal. Me decepcionaram bastante porque ele fica meio cinza, ele não fica preto, preto. Ele fica meio cinza, meio apagado, sabe? E ele é muito, muito resistente à água. Eu vou esperar secar aqui um pouquinho e eu vou fazer o teste da água termal. Jogar bastante água termal em cima dele pra vocês verem como realmente ele é muito resistente. Olha isso, gatas. Jogando muita água. Mas muita água mesmo. Ui! E o bichinho continua aqui intacto. Vocês veem que ele não escorre. Tá com muita água, vocês estão vendo? Eu coloquei muita água termal e ele não escorre. Ele continua no lugar perfeitinho. E isso é incrível pra mim porque vocês sabem que eu amo produto à prova d'água. E pra mim esse delineador passou super no meu teste porque eu amei demais. Ele é um delineador incrível e eu super recomendo pra você que gosta de delineador. Eu indico de olhos fechados esse delineador porque até agora das marcas nacionais ele é o delineador mais perfeito que eu já testei. Então vale super a pena o investimento. O preço não é lá muito barato. Mas vale cada centavo porque ele vai durar muito, gatas. Muito mesmo. Se eu que uso o delineador todos os dias, tô falando pra vocês que ele vai durar pra caramba. Imagina pra quem usa esporadicamente. Então é um super investimento. Eu super indico esse produto. Gatas, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Foi um pouquinho diferente. Eu fiquei um pouco atrapalhada. Eu não tô muito acostumada a fazer resenha de outros produtos que não seja base. Esse tipo de coisa. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, não se esqueçam do meu joinha, de se inscrever no canal e me seguir nas redes sociais, tá bom? E também não esqueçam de deixar seus comentários aqui abaixo porque eu adoro saber a opinião de vocês. Um super beijo pra vocês e até a próxima. Tchau! Tchau!